Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje para você aprender a curtir esterco. Você que está com dificuldade, tira lá os estercos e não sabe como que você usa. Então hoje, importante esse vídeo para você aprender a usar o esterco que você tira do seu galinheiro, se você tira do gado e não matar suas plantas, porque se você usa o esterco muito fresco, você vai acabar matando as suas plantas. Nós vamos agora mostrar para vocês o passo a passo, tá? Se liga. Então gente, olha só, fiz a recolha, isso aqui é só esterco de gado, tá? Fiz essa recolha, o que eu vou fazer? Como é que nós vamos curtir isso aqui? Eu estou fazendo isso no galinheiro porque eu estou sem nada aqui, meu galinheiro está limpo, essa semana que vem as poideiras para cá. O que nós vamos fazer? Para você não ter risco, eu já fiz quatro vezes esse procedimento, vou mostrar agora como é que eu faço. Nós vamos pegar, depois que eu espalhei ele bem, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Então aqui é esterco de galinha, mas se você tiver de gado, pode misturar junto, não tem problema, você não vai maltratar o esterco, ó. Então, procedimento. Vou fazer uma rega pequena. Como assim, Jones? Está dizendo que eu tenho que molhar o esterco? Sim, ó, vou molhar um pouco desse esterco, pouco. E aí nós vamos fazer o que nele? Vamos fazer uma pilha com ele, ó, ó, com essa parte seca. Está vendo que ele vai ficando, parece um argamassa. Ó, vou revolver ele bem, e aí eu, eu dou mais uma, dou uma esticadinha nele assim, abro ele bem, e dou mais um pouquinho, uma reguinha pequena, gente. Minha água está acabando aqui. Como ele passa por um processo de decomposição, é importante a gente fazer essa rega, porque a gente, quando coloca umidade, quando a gente coloca umidade dentro, a gente facilita, ó. Ó, está vendo? Fica úmido, mas não fica aquele sopado, empapado, e não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que ele fique com essa umidade aqui mesmo. Jones, precisa fazer em um lugar fechado assim? Não, mas o ideal seria você pelo menos cobrir, se você vai fazer em um lugar aberto no dia de chuva, tá? Pode pegar sol normal, mas se ele for pegar muito a chuva, é melhor você cobrir ele, porque se não, tá. E aí eu fiz esse procedimento, pronto. Agora eu faço o que? Mais uma rega. Pequena. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vou deixar essa umidade dele normal aqui, e pronto. Ó. Pronto. Vou deixar ele assim. E aí eu faço o seguinte, daqui a sete dias, eu venho e reviro tudo de novo, tá? Se quiser, pode misturar, só que aí você tem que entender o seguinte, se você ficar botando esterco fresco, vai demorar mais tempo pra você usar. Esse procedimento, a partir de 45 dias, você já pode usar. Pode acontecer dele esquentar um pouco, de sair um vapor, de sair uma fumacinha, porque ele tá num processo de decomposição. Isso, além de matar algumas possíveis praguinhas, ele também vai evitar de acontecer isso na planta, porque o problema é, você vai lá e joga ele fresco na planta, se ele aquece, ele queima a raiz, e aí você vai ter um problema. Geralmente, essas camas de aviário, elas também têm muito resto de madeira junto, né? Porque a gente acaba usando a serragem pra fazer a cama das aves. Então, é importante fazer isso, tá? Vai deixar assim, nesse jeito que tá. E aí, daqui a sete dias, eu volto, faço de novo essa revirada aqui. Não tem muito aqui desse esterco, porque aqui só tá o que eu usei. Depois eu vou fazer um outro com esterco de gado, mas o processo é exatamente o mesmo. Eu faço a pilha, e aí, se não tiver num lugar fechado, eu cubro. Se tiver num lugar que nem esse, que tá fechado, que não tem risco de chover dentro, daí pode deixar assim mesmo. Não tem problema, tá, gente? Não tem problema mesmo. É importante só pensar nisso. Eu boto oxigênio e umidade pra fazer com que essa decomposição fique mais rápida, mais acelerada, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ajuda o nosso canal a crescer. O meu Instagram é jonescalisto, segue lá também pra você receber dicas diárias, ver alguns bastidores. Tô sempre trazendo conteúdo diferente também lá no Instagram. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo na descrição, marca o seu amigo, chama os amigos, compartilha pra gente fazer com que as pessoas cada vez saibam mais sobre os procedimentos de horta. Um processo desse, depois de 45 dias, você já pode ir colocando nos vasos, pode ir colocando nos canteiros. É um adubo rico em nitrogênio, em fósforo, em potássio. Tenho certeza que você e as suas plantinhas vão perceber a diferença quando você começar a utilizar esses estercos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!